A gente volta a falar um pouquinho de economia agora. Uma análise da agência FIT mostra que as varejistas brasileiras estão tendo que se adaptar às condições econômicas do país. Algumas empresas até já optaram por fechar lojas que não estavam trazendo mais lucro. Sorayla Wandi tem informações a respeito dessa decisão de tantas varejistas, né? É uma decisão drástica de fechar algumas lojas. Que condições econômicas são essas que têm obrigado essas empresas a chegarem a essa conclusão, hein, Soraya? Pois é, Lívia. São ajustes nas operações para justamente evitar novas deteriorações de fluxos de caixa e é justamente o que aponta a FIT Hatchings. E ela traz também pelo menos dois motivos que têm feito e levado as empresas a adotar essas medidas. Primeiro, a diminuição da demanda e também os altos custos de capital para financiar as atividades. Então, muitas companhias do setor estão mesmo reduzindo os investimentos, muitas vezes o próprio funcionário ali, fechando lojas que são consideradas aí não rentáveis, né? Que não estão gerando muita rentabilidade, otimizando as despesas e reduzindo a disponibilização de créditos. Das 17 empresas que a FIT realiza a classificação, apenas 5 mantiveram planos de expansão. Em média, as empresas reduziram investimentos em torno de 40% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, para os analistas, o que acontece é que as trajetórias de redução de juros, queda dos juros, de menor inflação, de programas até para tentar reduzir o endividamento da população, ainda não se refletiu tão intensamente na demanda do varejo. Portanto, a FIT aí diz que não espera recuperação material agora, já logo na segunda metade do ano. As empresas do setor, então, permanecem com níveis satisfatórios de liquidez e flexibilidade financeira. No entanto, essa alavancagem financeira é um ponto de atenção, aumentando aí a pressão por melhoria substancial nos resultados. É, tem que se adaptar, não tem jeito para sobreviver. Sorayla Wandi segue acompanhando o noticiário de hoje, volta já já com mais informações para a gente, direto aqui de São Paulo.